Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um CCCast. Hoje vamos ter um bate-papo, só eu e você aqui. Vamos falar sobre o seguinte. Para o cristão, a sua sexualidade define a sua identidade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Nesse bate-papo, estarei eu e você daí. Comenta, curta, compartilhe. Leve esse conteúdo para mais pessoas. Seja bem-vindo a mais um CCCast. Primeiramente, eu quero deixar muito claro aqui que nós, cristãos, segundo o que a Palavra de Deus nos ensina, nós amamos a todos igualmente, até mesmo aqueles que discordam de nós. A Bíblia nos ensina que Deus é amor e aquele que conhece a Deus conhece o amor. E o amor de Deus é um amor que se doa, é um amor que recebe o pecador, mas é um amor que também não apoia o pecado, não apoia aquilo que vai de encontro à vontade do Senhor. Por isso, assim como você, se você for um pai, você ama o seu filho, mas não aceita determinado comportamento, determinada atitude, determinado pensamento do seu filho, e você repreende o seu filho, isso não é sinal de falta de amor. Pelo contrário, é sinal de amor. É sinal de desejar que ele caminhe por um caminho que você entende que é o melhor para a vida dele. Então, eu quero deixar isso muito claro aqui. Qualquer pessoa que discorde daquilo que eu vou falar aqui nesse podcast, você fique à vontade para discordar. Nós respeitamos a sua discordância e respeitamos a sua liberdade de discordar. No entanto, nós precisamos apresentar o ponto de vista daquilo que nós entendemos que as Escrituras estão nos falando a respeito desse assunto. Então, espero em Cristo que você tenha a mente aberta, o coração aberto para ouvir, para aprender, para discordar também, caso assim você deseje, mas entendendo que nós amamos a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Ok? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse desafio. Como o ser humano relegou Deus para uma esfera pessoal e muitos abriram mão do entendimento de um Criador, da existência de um Criador, então nós hoje acabamos provando daquilo que a pós-modernidade tem trazido para nós. Enquanto a modernidade relativizou a verdade, a pós-modernidade relativizou a verdade ao campo dos afetos, ao campo das emoções, ao campo daquilo que eu acho ou que eu sinto. Quando nós, então, tiramos o Criador da cena, nós, então, nos deparamos com o fato de que muitas teorias afirmam que nós somos frutos do acaso, que nós somos resultados de anos e anos de evolução, e por aí, uma série de pensamentos a esse respeito. Portanto, surge, então, um conflito, que é aquilo que a gente entende como identidade. É aquela pergunta básica. Quem eu sou? O que sou? De onde vim e para onde vou? É a pergunta mais básica que todo ser humano faz. Quando nós, então, deixamos de aceitar a ideia de um Criador que nos projetou segundo um projeto definido por ele, e nós entendemos que a identidade é algo que nós precisamos construir com nossas experiências, então, automaticamente, a identidade passa a ser um problema a ser definido. E é exatamente isso que a gente vai pensar aqui. Por isso que o tema é, para o cristão, a sua sexualidade define sua identidade? Porque, obviamente, se você é um cristão, você entende que a nossa visão de mundo surge a partir das Escrituras. Tem muita gente falando de Jesus por aí. Mas, na realidade, o Jesus que nós conhecemos, nós só o conhecemos por causa das Escrituras Sagradas. Então, se nós nos consideramos cristãos, então, nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé. É a partir dela que nós entendemos o universo à nossa volta, e é ela que nos ajuda a raciocinar a respeito de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Partindo, então, desse pressuposto de que eu entendo que você é um cristão, e que você entende que a Palavra de Deus é aquela que vai guiar a sua vida e o seu pensamento, vamos tentar entender, então, o que é identidade segundo a Palavra de Deus. O que nós somos segundo a Palavra de Deus. É aí que eu te convido a abrir a tua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1. Vamos lá para o início, para o princípio. Gênesis, capítulo 1. É em Gênesis, capítulo 1, que a Bíblia descreve o processo de criação. Deus, como Criador, vai criando cada um dos elementos desse universo que nós entendemos. E é no sexto dia, então, que Deus cria o ser humano. E é aqui que nós entendemos a definição do que é o ser humano, o que é a identidade humana. Gênesis, capítulo 1, verso 26, ele diz assim, É Deus, a trindade, Pai, Filho e Espírito, Elohim, falando. E Deus diz, Elohim, disse, o Pai, o Filho e o Espírito disseram, façamos. Por isso que a gente entende que é a trindade, pois aqui está, façamos está no plural. Então, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É aqui que nós entendemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Anteriormente, antes do sexto dia, todos os outros seres foram criados, seres vivos. Mas nenhum desses seres vivos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Na teologia, nós entendemos que ser criado à imagem e semelhança de Deus significa dizer que nós somos representantes. Quando a criação, quando as criaturas olharem para o ser humano, eles não verão Deus, mas verão uma imagem de Deus, um representante. É como, por exemplo, se você tiver uma fotografia de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, você vai olhar para aquela fotografia, aquela fotografia é a imagem daquela pessoa, não é ela. É um pedaço de papel com tintas que, pintadas em determinado ângulo, em determinada forma, vão representar as características, ou seja, os atributos daquela pessoa. Então, o que nós temos ali é a imagem e semelhança daquela pessoa com características e atributos que nos lembram aquela pessoa, mas que, de fato, não é aquela pessoa. Da mesma forma, nós não somos deuses, mas nós representamos. Nós, o que somos, a nossa identidade, é representar o ser de Deus em características e atributos que Deus nos deu que os animais não possuem. Por exemplo, capacidade de raciocínio, as questões intelectuais, a reflexão sobre as emoções, a interação com a criação a partir de valores morais. Os animais não possuem isso. Então, nós temos criatividade, nós temos moralidade, nós temos emoções que representam aspectos do nosso ser. nós nos relacionamos de modos que apontam para Deus. Por exemplo, paternidade aponta para Deus como pai. Casamento, homem e mulher apontam para Cristo e a igreja. Filiação, nós somos filhos, nós temos filhos também que se relacionam conosco. Comunidade, a trindade. Ou seja, são vários aspectos que apontam para o ser de Deus. Então, é necessário a gente entender que a identidade do homem é ser criada em imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós não somos semelhante aos animais. Por exemplo, o evolucionismo, ele afirma, a visão de mundo evolucionista, afirma que nós somos animais um pouco mais evoluídos. Na realidade, biblicamente falando, nós podemos ter uma forma semelhante aos animais no sentido biológico, mas nós não somos, em essência, em integralidade, nós não somos animais no sentido estrito de ser imagem e semelhança de Deus. E uma das funções, então, que esse texto nos posiciona é a nossa posição de dominação. Ele continua dizendo, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. E aí ele vai, então, declarando a dominação do ser humano sobre os outros animais. No verso 27 diz, assim Deus criou o ser humano, ou seja, o gênero humano, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, o gênero humano. Ponto e vírgula. Agora ele vai fazer um paralelo, uma frase paralela à outra, quando ele vai dizer homem e mulher, ou seja, o ser humano se manifesta, o ser humano foi criado com dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Ambos os gêneros, juntos e individualmente, apontam para características do ser de Deus, assim como o pai e o filho e o espírito individualmente são Deus e em conjunto também é Deus, homem e mulher são ser humano, individualmente ser humano, mas em conjunto apontam também para aspectos da humanidade. Então, homem e mulher são igualmente semelhança e imagem de Deus. Isso é indiscutível, segundo o que nós observamos no texto. E Deus os abençoou, ou seja, Deus os capacitou para que eles pudessem realizar essa missão e por isso Deus os abençoou. Ele disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, não só domine sobre os animais, mas também sujeite a terra ao uso de vocês. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós temos uma posição preferencial na criação, como aqueles que dominam. Nós estamos no topo da cadeia, se eu quiser utilizar a linguagem da biologia, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós somos os gerentes da criação e a criação foi nos dada para que nós dominemos ela, para que nós sujeitemos a criação para a glória de Deus. Ele continua dizendo tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, no verso, e aí ele, então, continua na sequência. Então, posicionando a identidade humana, o que somos? Somos imagem e semelhança de Deus. Não somos semelhantes aos animais, não somos superiores aos animais, mas não somos iguais a Deus em sentido de que nós somos deuses. Não, nós estamos abaixo do ser de Deus, nós estamos acima do ser animal. Então, nós somos, na realidade, gerentes da criação, criados para refletir na criação os aspectos do ser de Deus através das nossas ações, das nossas escolhas e dos nossos relacionamentos. quem somos? Homem e mulher, criados igualmente imagem e semelhança de Deus e como indivíduos também refletindo a imagem e a semelhança do Senhor. Essa é a nossa identidade. No entanto, sabemos que o pecado veio ao mundo e o pecado, então, trouxe a morte. A morte é a condição espiritual em que nós estamos desconectados dessa fonte da vida que é o Senhor. E quando estamos desconectados da fonte da vida que é o Senhor, nós então somos entregues ao nosso próprio coração, às nossas próprias emoções. Os nossos desejos se transformam em cobiças e essas cobiças nos dominam, nos prendem. É como a palavra de Deus diz, nós nos tornamos escravos das nossas paixões e dos nossos prazeres. Nós somos conduzidos por essas paixões e prazeres. Ou seja, elas dominam a nossa natureza e nós então agora somos imagem e semelhança de Deus, mas quebrados pelo pecado. E por isso nós refletimos o ser de Deus, mas temos em nós uma natureza pecaminosa que nos domina com desejos, com vontades e essa é a nossa identidade. É aqui que Cristo ele é, ele entra na história, o verbo se torna carne, habita no meio de nós, se torna o ser humano perfeito que Adão não foi, vence na cruz, morre, ressuscita para nos mostrar que apesar dos efeitos da morte em nossa vida, Cristo venceu a morte e ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, diante disso, a palavra de Deus diz que a criação caiu, mas aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, diante disso, nós nos tornamos uma nova criação, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, afinal de contas, nós somos movidos pelos nossos desejos, não vem de obras para que ninguém se glorie, vem pela graça do Senhor. E mais adiante, nesse texto, no verso 9, ele vai dizer, criados para as boas obras que Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então, nós fomos recriados em Cristo Jesus. Apesar de estarmos na natureza de Adão ainda nesse corpo, mas nós somos novas criaturas em Cristo. Apóstolo Paulo, ele diz que o homem exterior se corrompe dia após dia, mas o homem interior se renova em entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. Por isso, nós somos chamados como Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema que quer ensinar a você que você tem que seguir os seus desejos. Não, não vos se conforme com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para, a partir de um entendimento renovado, você possa perceber e, assim, como o texto continua dizendo, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois, afinal de contas, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher, no sexto dia, o texto diz que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, a vontade de Deus criada para nós, a identidade que Deus nos deu em Cristo e a identidade que Ele nos criou lá no Éden, é essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. É essa a identidade que Deus tem para você. A identidade em Cristo, a identidade de alguém que foi criado, imagem semelhante de Deus, caiu no pecado, mas não permanece no pecado, pois Cristo veio e tornou você uma nova criatura. Então, a sua identidade está em Cristo. A sua identidade não está nos seus desejos. A sua identidade está em Cristo Jesus, que te recriou para viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em sua vida. Depois que a gente entende, então, a nossa identidade, vamos falar um pouquinho sobre o processo do casamento. é aqui, então, que a gente vai caminhando na direção da sexualidade. Quando a gente vai lá para Mateus e tem pessoas que dizem assim, Jesus nunca falou sobre esse assunto, sobre sexualidade. Falou sim. Ele falou de modo propositivo. A gente vê isso claramente em Mateus capítulo 19. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, verso 4 ao verso 6. Olha só o que ele diz, de maneira muito clara. Aqui, obviamente, ele estava falando com os fariseus a respeito do divórcio. E aí, ele vai agora definir de modo propositivo o que é casamento. E em Mateus capítulo 19, ele diz, Jesus respondeu, verso 4, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse por isso, ou seja, pelo fato de ser homem e mulher. É interessante, outras traduções ele chama de macho e fêmea, Deus os fez macho e fêmea. O fato é que Jesus está aqui reconhecendo Gênesis de modo literal e ele está reconhecendo que a vontade de Deus tem que ser trazida para a discussão. A vontade do Criador tem que ser trazida para o eixo da direção que nós queremos para a nossa vida. E Jesus, então, deixou claro, vocês não leram que a vontade do Criador era essa? Macho e fêmea, homem e mulher, conforme ele criou? E que disse, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, pelo fato de serem homem e mulher, o homem, então, como aquele líder do seu lar, tomará a atitude, a iniciativa, de cortar o vínculo com seu núcleo familiar atual, que são seus pais, a sua dependência dos seus pais, a dependência emocional, a dependência financeira, a dependência em todos os sentidos, e ele deve cortar essa dependência, pois, afinal de contas, ele agora vai formar um novo núcleo familiar. Então, ele vai cortar a dependência do seu núcleo atual. É óbvio que a mulher também vai fazer a mesma coisa, só que, diante da responsabilidade que Deus chama os homens a realizarem seus casamentos como sendo o cabeça, Cristo, o que é que Cristo é? Cristo é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5 diz o quê? que maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Jesus, ele veio do seu, saiu do seu trono, ele entrou na história para resgatar sua noiva. Ou seja, é como se fosse o mesmo movimento. Ele deixou o Pai, veio até nós para unir-se a nós, tornar-se uma carne conosco para nos conduzirem de volta ao Pai em um relacionamento com o nosso Pai. O mesmo movimento, Jesus, ele deixa claro aqui. Isso só é possível se houver homem e mulher, macho e fêmea. Afinal de contas, o casamento, ele vai se tornar a unidade da diversidade em Deus. Macho e fêmea, seres diferentes, porém, chamados a se unirem em um só propósito chamado família. E juntos, eles irão representar aquilo que Cristo é para a igreja conforme Efésios capítulo 5. Por isso, Jesus disse, pelo fato de ser macho e fêmea, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Dois seres diferentes se unem de modo complementar, unindo-se em uma só carne e assim representando a unidade da diversidade que a própria trindade também tem. Pai, filho e espírito se unem em um só. Homem e mulher se unem em uma só carne. É assim que é o conceito do que é a família. Por isso que precisam ser diferentes. Por isso que não existe, biblicamente falando, casamento de iguais, casamento de gêneros iguais. Não. É necessário que sejam gêneros distintos, pois assim cumpre o propósito criado por Deus. Propósito criado por Deus de unir seres diferentes em um único propósito. Por isso, o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. E aqui nós temos um processo. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, ou seja, ele criará agora um vínculo que vai ocorrer de modo civil, de modo religioso, de modo comunitário, de modo dentro da igreja, ou seja, vai ocorrer essa união, essa intenção, essa união entre os dois. E a consequência, que é o terceiro passo, então, é tornando-se uma só carne. Os dois tornam-se uma só carne. O verso 6, ele diz, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus a juntou. O que Deus a juntou? Homem e mulher, que deixou o pai e mãe, se uniu nesse propósito, tornou-se uma só carne, e assim, o que Deus uniu, não separa o homem. Fica muito claro isso. Por isso, que biblicamente falando, nós cristãos entendemos que o casamento só é possível, do ponto de vista bíblico, entre um homem e uma mulher. E aqui ele vai falar sobre o divórcio também, mas não é o alvo aqui da nossa mensagem. O fato é que nós precisamos entender que a sexualidade, ela está presente dentro do casamento como um selo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala a respeito do fato de pessoas se unirem a uma prostituta, mantendo relação sexual com ela. e ele diz, se vocês pertencem a Cristo, por que vocês iriam se tornar uma só carne com uma meretriz? Ele usa essa palavra, pelo menos na tradução que eu tenho aqui. O que Paulo está dizendo, então, é que a sexualidade, o ato sexual, ele se torna, então, uma confirmação desse ser uma só carne. A gente precisa entender que o sexo, ele não é o ponto central do casamento. Casamento não se define por sexo. mas o sexo é como se fosse o carimbo do casamento, o carimbo de ser uma só carne, porque a sexualidade, ela é uma experiência de intimidade e é uma intimidade criada para o casal casado. É por isso que, claramente, eu não vou trabalhar esse assunto aqui, porque não é o alvo, mas, claramente, o sexo, ele é para ser experimentado pelo casal casado. Por quê? Porque o casal casado já cumpriu todos os parâmetros de fidelidade, de exclusividade, pois ambos deixaram pai e mãe para formar um novo núcleo. Ambos se uniram do ponto de vista social, civil, religioso, e eles estão ali para construírem juntos uma família. Então, eles estão com todo o peso emocional, legal, religioso, social, para experimentarem uma união plena e profunda que vai acontecer na sexualidade, na experiência sexual. Se você observar, nós temos o casamento, se nós observarmos como um processo, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O processo de tornar-se uma só carne é o ganho de intimidade no casamento. Esse ganho de intimidade, ele vai desde o alinhamento de pensamentos, o alinhamento de sentimentos, o alinhamento em diversas áreas da vida, mas, vamos dizer, a cereja do bolo da intimidade entre dois seres humanos é a sexualidade. O sexo, ele é um ato de intimidade profunda que deve ser experimentado por duas pessoas que se comprometem uma com a outra de modo emocional, se comprometem com suas vidas, com seus projetos, e essa intimidade, então, ela faz parte desse processo. Então, tornar-se uma só carne não é só o sexo, mas o sexo é um dos elementos desse tornar-se uma só carne. É o elemento que confirma e é o elemento que incentiva esse ganho de intimidade. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, você pode acompanhar uma das nossas séries sobre sexualidade que eu e o pastor Davi Merck trabalhamos lá na plataforma BLESS. Então, você vai lá na plataforma BLESS, você pode acompanhar e a gente explica de modo mais completo essas dinâmicas a respeito da sexualidade. Então, o sexo não define o casamento, mas o casamento ele precisa do sexo para aflorar a intimidade do casal, para desenvolver a intimidade, confirmar e desenvolver essa intimidade. Por isso que no mundo hoje, a sexualidade, ela tem ganhado uma dimensão idólatra e nós precisamos ter cuidado, porque a sexualidade não define a minha identidade, porque a sexualidade, ela é uma experiência criada por Deus para o casal casado dentro de aspectos de confiança emocional, de confiança, de entrega emocional, de vínculos duradouros e vínculos humanos do ponto de vista social, ou seja, é uma experiência a ser vivida e só é bênção se for experimentada nesse aspecto criado por Deus. É aqui, então, que a gente vai entender lá em Provérbios capítulo 5 um pouco sobre a experiência da sexualidade dentro do casamento. Quando a gente vai para Provérbios 5, nós entendemos que o livro de Provérbios é um livro que está trabalhando o diálogo entre um pai e o seu filho a respeito de conselhos de sabedoria e nós temos duas personagens principais no livro de Provérbios, a mulher tola e a mulher sábia. A mulher sábia é lá que vai para o Provérbios 31 e é como se o pai estivesse dialogando e essa peça que está ocorrendo é o pai apresentando a mulher tola e apresentando a mulher que é projeto de Deus para o seu filho e é em cima dessa peça que Deus então utiliza-se para falar da sabedoria dele. É lá em Provérbios capítulo 5 que o pai chega e diz assim no verso 1 meu filho meu filho dê atenção a minha sabedoria incline os ouvidos a minha inteligência para que você conserve o discernimento ou seja a capacidade de perceber os detalhes daquilo que nem todos percebem isso é discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento porque os lábios da mulher imoral destilam o mel ou seja a mulher imoral ela tem lábios doces que são atrativos ao paladar e as suas palavras são mais suaves do que o azeite ou seja ela fala coisas que parecem ser agradáveis bonitas são coisas que seduzem então ele está dizendo cuidado porque parece ser assim parece ser mel parece ser suave mas o verso 4 ele diz mas o seu fim é amargo como fel e cortante como espada de dois gumes os seus pés descem para a morte os seus passos conduzem a um inferno ela não faz plana a vereda da vida anda errante nos seus caminhos e não sabe ou seja ela segue seus próprios desejos ela um dia gosta de um depois ela gosta de outro o amor acabou aqui depois o amor foi para ali depois o amor acabou ali e você já deve ter ouvido esse papo por aí no verso 7 ele diz e agora meu filho escute o que eu digo e não se desvida as palavras da minha boca afaste o seu caminho dessa mulher não se aproxime da porta da casa dela para que você não dê a outros a sua honra nem a vida a homens cruéis para que os estranhos não se fartem de seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia no fim de sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem então você dirá como foi que eu pude odiar o ensino e porque o meu coração desprezou a disciplina não escutei a voz dos que me ensinavam nem dei ouvidos aos meus mestres quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida e aí no verso 15 depois que ele faz o alerta a respeito dos perigos da sedução dessa mulher enganosa e mais à frente ele fala sobre uma mulher uma prostituta que diz que o seu marido saiu de casa e diz olha vem pra cá eu preparei minha cama tá tudo tão arrumado vem aí vamos vamos ter amores até o dia amanhecer essa sedução que ocorre através da sexualidade tá presente então nesse texto no verso 15 depois que ele até o verso 14 depois que ele faz o alerta no verso 15 depois do alerta ele agora vai fazer uma proposição ele vai dizer olha no lugar de você evitar isso alimente-se disso porque é natural que você sinta essa necessidade mas é necessário você entender que essa necessidade só será suprida pelo propósito de Deus na sua vida no verso 15 ele diz beba água da sua própria cisterna meus irmãos em uma cultura de regiões secas você ter uma cisterna gera muita riqueza em uma comunidade você ter uma cisterna era algo um poço uma fonte de água era uma riqueza imensa pra aquela comunidade imagina você ter uma cisterna particular que vai prover água pra você na hora que você quiser na hora que você entender que está com sede de que está necessitado é nesse contexto que ele está dizendo a respeito da riqueza da cisterna da riqueza do poço da provisão que Deus dá àqueles que ele chamou para o casamento ele diz beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço isso vai ficar mais claro pra você à medida que eu for lendo ele diz porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você ou seja exclusividade seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade coça amorosa gazela graciosa que os seios dela saciem você em todo o tempo embriague-se sempre com as suas carícias meu filho porque você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do senhor e ele considera todas as suas veredas quanto ao ímpio as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando então veja claramente que o propósito de Deus para a sexualidade é que ela seja algo prazeroso e experimentado dentro do contexto de casamento é a provisão dada por Deus para o casal casado por isso ele dá o alerta e diz olha cuidado com a sensualidade que esse mundo te apresenta as promessas vazias que parecem mel são até doce mas no fim é amargo no fim é morte então não abra mão da cisterna da provisão que Deus está preparando pra você então entendendo esse contexto o sexo ele é criado para o prazer para a alegria como bênção de Deus para o casal casado mas ele só é abençoado se for dentro do projeto criado pelo criador aí é que está o problema uma geração que esqueceu de Deus é uma geração que não ouve mais do criador qual é o projeto dele para as diversas áreas da vida qual é o projeto de Deus para o casamento qual é o projeto de Deus para a maternidade para a paternidade qual é o projeto de Deus para o trabalho qual é o projeto de Deus para o governo qual é o projeto de Deus para a igreja qual o projeto de Deus para você homem qual o projeto de Deus para você mulher qual o projeto de Deus para o sexo uma sociedade que não busca mais saber o projeto do Criador ela passa a experimentar tudo aquilo que ela acredita ser verdade e ela segue os seus próprios corações e suas próprias emoções, é exatamente isso que nós vemos em Romanos capítulo 1 é uma sociedade idólatra que tirou o Criador da jogada que acredita que o Criador não tem mais o que definir, nós é que tomamos a direção é essa sociedade que nós vivemos, é exatamente o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 a partir do verso 18, ele diz a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade ou seja, por meio da maldade que o ser humano quer viver, do pecado que ele quer experimentar, ele suprime a verdade ele manda que aqueles que falam a verdade calem a boca ele diz, não, não, calem a boca você não vai falar a verdade porque se você falar a verdade vai despertar aquelas pessoas para que o que eu estou ensinando é mentira então não fale a verdade cale a boca fique em silêncio então para praticar a injustiça para propagar o engano essa sociedade ela suprime a verdade ela começa a negar até a base da própria existência a base da própria identidade ela começa a negar até a própria biologia do ser humano dizendo que você é o que você quiser ser na realidade nós somos o que fomos criados para ser não é assim que funciona mesmo que eu tenha desejo mesmo que eu pense mesmo que eu ache determinada coisa aquilo não me torna o que eu penso aquilo não me torna o que eu acho aquilo não me torna a minha opinião não muda quem eu sou por isso que é necessário a gente entender que essa sociedade ela tem suprimido a verdade em nome da mentira como eu falei no início do podcast nós respeitamos quem pensa diferente mas nós queremos ter o direito de poder falar a verdade em amor com amor nós dizemos isso porque a manifestação da ira de Deus é exatamente entregar os seres humanos ao seu próprio coração e a nossa sociedade está provando isso dia após dia por terem negado o Senhor eles estão sendo entregues aos seus próprios desejos às suas próprias vontades e a sociedade naturalmente ela vai se corrompendo e uma sociedade corrompida corrompe as gerações seguintes e um processo de corrupção começa a se amplificar é isso que Paulo vai dizer aqui no verso 19 ele diz pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus isto é o seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez ou seja é impossível nós negarmos a biologia das coisas é impossível nós negarmos que a grama é verde é impossível nós negarmos que o céu é azul por mais que os seres humanos digam algo diferente é impossível negar os fatos daquilo que é real por isso o texto continua dizendo os seres humanos são indesculpáveis verso 21 porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças não foram gratos ao Criador pelo contrário se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu eles mesmos obscureceram seu próprio pensamento seus próprios raciocínios tornam-se nulos e a própria lógica mais básica passa a ser inconcebível porque se você perceber não é uma questão de raciocínio não é uma questão de inteligência é uma questão do coração o coração cego pelo próprio pecado não quer aceitar a verdade até dos próprios fatos mais básicos da vida o verso 22 dizendo que eram sábios tornaram-se tolos trocaram a glória de Deus do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano ou seja eles tiraram Deus do trono e colocaram seres pegaram objetos da criação criaturas animais ou seres humanos ou dinheiro ou sexo ou poder ou a política ou políticos ou qualquer outra coisa eles pegaram essas criaturas trocaram a glória do Deus que não se corrompe por imagens semelhantes ao ser humano que se corrompe as aves aos quadrúpedes aos répteis ou seja o ser humano no lugar de buscar fonte de identidade em Deus ele busca fonte de identidade nas criaturas por isso que muitas vezes você vê um determinado artista influenciador influencia uma geração de jovens por quê? porque eles entendem que aquele influenciador é fonte da verdade e então eles começam a seguir se vestir igual falar igual viver igual aquela moda viver igual aquele aspecto do mundo pessoas que acreditam que o trabalho vai trazer felicidade essas pessoas se entregam ao trabalho e se tornam workaholics assim como hoje o mundo que nós vivemos meus irmãos ele tem idolatrado a sexualidade a sexualidade criada por Deus para ser um dos aspectos da experiência humana se tornou o principal aspecto do ser humano por isso que hoje a sexualidade define identidade para o mundo a identidade está ligada à sexualidade é por isso que quando você começa-se os equívocos de você olhar para crianças que crianças elas nascem obviamente com a sua biologia para macho e fêmea mas elas não têm experiência sexual e aí porque elas ainda não têm hormônios elas ainda não estão com o corpo preparado para essa experiência e aí quando eu pego a sexualidade e eu elevo essa dimensão ao status de definidora de Deus ou seja o sexo agora é Deus ele é quem vai definir minha identidade e então agora quem eu sou eu vou perguntar ao meu criador quem é o meu criador o sexo por quê? porque ele é meu Deus agora e é isso que tem acontecido nessa geração e os sentimentos as emoções sexuais elas agora é quem define quem eu sou e por isso você vê pessoas conversando sobre por que crianças deveriam então é deveriam então ter identidade sexual você tem que tentar entender a identidade da criança ou seja mesmo que ela não tenha experiência sexual mas como a sexualidade é definidora de identidade então a criança ela nasce sem identidade é por isso que você vai ver muitas vezes se conversando sobre isso que não tem gênero que ela vai desenvolver depois que ela vai descobrir que ela vai encontrar exatamente por isso porque nós negamos a fonte básica da identidade humana do criador da vontade de Deus e é por isso que ele diz por causa disso no verso no verso 24 ele diz assim por isso Deus os entregou a impureza pelos desejos dos corações deles para desonrarem seus corpos entre si eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo a criatura no lugar do criador o qual é bendito para sempre amém por causa disso uma lista de coisas que vão acontecer que vão acontecer com a sociedade entregue a seu próprio coração uma sociedade que idolatra suas próprias emoções uma sociedade que no lugar de olhar para a fonte da criação de Deus ela olha para dentro de si mesma e procura identidade dentro de si e aí para que ela possa encontrar essa identidade o que é que ela vai fazer ela vai experimentar o mundo de coisas para tentar encontrar onde ela vai vai se encontrar então eu experimento isso não, não gostei então eu não sou isso eu experimento isso eu não gostei então eu não sou isso eu experimento isso e aí eu vou experimentando 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 e no fim das contas eu gosto de uma determinada coisa por um tempo depois eu descubro que não é aquilo então eu vou agora gostar de outra coisa então a minha identidade agora vai mudar eu não sou mais isso eu sou isso e esse é o problema isso não acontece irmão somente com a sexualidade acontece com o trabalho também pessoas que põem a sua identidade no seu trabalho ah, o que você é? eu sou o advogado se você perdeu o emprego você deixa de ser uma pessoa não, você está advogado você não é advogado não é a sua identidade não é a fonte de quem nós somos e por isso então uma sociedade entregue a si mesma ela pega os aspectos da criação e exalta o lugar de Deus e aí o texto continua dizendo estão cheios de todo tipo de injustiça perversidade avareza maldade cheios de inveja homicídio discórdia engano malícia difamação calúnia inimigos de Deus insolentes arrogantes orgulhosos inventores de males desobedientes aos pais insensatos desleais sem afeição natural e sem misericórdia embora conheçam a sentença de Deus os que tais coisas praticam são passíveis de morte eles não somente as fazem mas também aprovam as que as praticam então não é somente quem faz mas também quem aprova o estilo de vida muitas vezes de seres humanos entregues a seu próprio coração é perigoso a palavra de Deus diz uma criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe por que ela diz isso? porque nós precisamos entender que existem limites existe o respeito ao próximo existem limites de quem nós somos existem coisas que nós precisamos entender que o Criador nos limitou a lei de Deus não é uma cerca de sufocamento a lei do Senhor é uma cerca de proteção para que nós possamos entender que nós só viveremos verdadeiramente felizes se experimentarmos a boa perfeita e agradável vontade de Deus experimentando aquilo que Deus nos criou para vivermos é aqui que a gente caminha para o final e aí nós precisamos entender que nós não somos os nossos desejos então se você como cristão e mais uma vez eu quero reforçar o nosso bate-papo aqui a nossa conversa aqui é para você que é cristão para o cristão sua sexualidade define sua identidade? não porque a sexualidade é uma das áreas da minha vida eu não sou minha sexualidade do ponto de vista bíblico é assim eu não sou minha sexualidade se você é cristão você tem que entender isso mas e aí como é que eu faço para lidar com o desejo com aquele desejo que muitas vezes que a palavra de Deus diz que não é o desejo que Deus escolheu para mim ou que Deus me projetou para isso isso também vale para o adultério é a mesma coisa um homem casado ele é casado com a sua esposa e ele deve desejar sua esposa um homem casado que sente desejo por mulheres fora do casamento ele está também tendo um desejo pecaminoso e esse desejo é condenável do ponto de vista de Deus da mesma forma que qualquer outro desejo diferente disso diferente do projeto de Deus mas é como eu falei se eu desejo mulheres fora do meu casamento então minha identidade é adúltero não adúltero é o desejo pecaminoso desejo para o adultério mas não é minha identidade não define quem eu sou porque em Cristo eu sou nova criatura nascido de novo para experimentar as boas coisas do Senhor mas é claro que lá em Tiago quando a gente vai lá para Tiago a gente vê ele falando sobre isso Tiago capítulo 1 verso 12 ele diz assim bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam é interessante que a palavra aprovação no grego ela é a mesma palavra para tentação então aprovação e tentação tem a mesma palavra o que é que diferencia aprovação de tentação é a maneira como teu coração reage diante dela quando a tribulação ela aparece quando o desejo surge ele vai te provar quando aquilo não domina o teu coração então você foi aprovado por Deus e Deus está te fazendo crescer mas quando você deixa ser dominado por desejos pecaminosos e eu estou falando desejos para qualquer área não estou falando só sobre sexualidade não estou falando sobre tudo é tudo igual certo todo tipo de pecado é pecado então é nessa condição então que ele continua dizendo depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam verso 13 ninguém ao ser tentado ou seja a mesma palavra aprovação agora vira tentação porque vira tentação porque alguém pode dizer eu estou sendo tentado por Deus Deus está me chamando está me seduzindo ao pecado alguém pode pensar porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém então olhe meu amigo você não está sendo seduzido por Deus não para pecar não verso 14 ele diz ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça ou seja o que é cobiça é desejo pecaminoso cada um é tentado pelo seu próprio desejo pecaminoso ou seja é algo que habita no nosso coração quando esta o atrai e o seduz a sedução do engano as promessas vazias do pecado e que você será feliz se você ceder aquelas promessas que o mel é doce mas no fim é amargo então a cobiça o desejo pecaminoso depois de haver concebido da luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte ou seja mata ainda mais a nossa alma quem somos a nossa alegria se você é cristão você não vive feliz no pecado se você é cristão você sente um vazio uma tristeza quando você caminha no pecado você sente que Deus ele está te chamando mas você está negando ao Senhor com suas atitudes verso 16 Elis não se enganem meus amados irmãos toda boa dádiva todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas então nós somos uma nós somos novas criaturas somos primícias de uma nova criação que foi quebrada lá no Éden mas é restaurada em Cristo e esse processo de santificação ele passa também pelo trabalho que o Espírito Santo de Deus faz em nossos desejos libertando-nos vez após vez de cada um deles às vezes até nunca libertando de determinados desejos pecaminosos mas Deus é suficiente porque o próprio apóstolo Paulo ele recebeu um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo ele diz isso e ele orou três vezes e disse Senhor afasta de mim e Deus disse não pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza às vezes Deus quer nos manter humildes dependentes dele não estou dizendo que é o caso específico seu eu estou falando aqui das possibilidades do que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida eu também tenho desejos pecaminosos e esses desejos não definem quem nós somos então muito cuidado você que que se classifica classifica a tua identidade a partir da tua sexualidade pois a sua identidade não se define a partir do seu desejo sexual a sua identidade se define a partir daquele que morreu na cruz do calvário Cristo Jesus que te libertou dos teus desejos sejam qualquer que fossem para pessoas do mesmo sexo ou para pessoas do sexo oposto independente disso se você é casado você está desejando mulheres fora do casamento você também está em pecado você também está tendo um desejo pecaminoso e se você ceder a isso você estará em pecado então que Deus nos ajude a como cristãos entendermos que a nossa identidade está em Cristo e como eu falei é um assunto difícil é um assunto que requer muito amor e a mensagem que o final que eu quero deixar aqui é que Cristo ama você Cristo me ama Cristo ama você e ele tem um projeto maravilhoso para a nossa vida um projeto de paz um projeto de nos fazer experimentar uma vida na presença dele quando eu digo um projeto maravilhoso eu não estou falando de coisas pode ser até tribulações das mais pesadas mas em Cristo nós somos vencedores em Cristo nós temos uma nova chance em Cristo nós temos uma nova identidade e um dia essa carne vai apodrecer essa carne vai morrer e o que sobrará é aquilo que nós fizemos para o Senhor então que a graça do Senhor repouse sobre nós que o Senhor nos ajude nos nossos desejos pecaminosos a não colocarmos a nossa identidade nos nossos desejos mas que a nossa identidade esteja firmada naquele que morreu na cruz que ressuscitou e que nos fez nascer de novo nele Deus abençoe e não esqueça curta compartilhe e faça o seu comentário compartilhe isso para mais pessoas que Deus abençoe sua vida que você possa estar em oração pelos projetos da Vinac e até mais para o próximo CC Cash